A comunidade do bairro de Nisilva realizou na Capela de Nossa Senhora do Desterro uma missa alusiva à coroação de Nossa Senhora das Graças. A celebração foi realizada pelo ministro da Palavra, Luiz Fernando, e foi feita em frente à capela, em uma área ventilada, seguindo os protocolos sanitários, encerrando um mês em que foi realizado um terço em homenagem à Santa. Maria, como uma grande serva de Deus, aquela que aceitou o projeto de Deus e colocou a sua vida a serviço do reino. E celebrar esse momento homenageando os profissionais de saúde é reconhecer também que eles se fazem servos. Me sinto muito feliz de participar. E é muito bom a gente estar participando com fé, rezando pelos doentes, pelos que estão no hospital, pelos que estão acamados em casa, pelos que não estão também. A missa de coroação de Nossa Senhora também rendeu homenagens aos profissionais de saúde, que para a organização da celebração, são hoje os anjos que estão ajudando a salvar vidas toda a humanidade. Hoje nós estamos coroando Nossa Senhora e homenageando também os médicos, porque a gente sabe que os médicos, que Nossa Senhora foi coroada por um anjo. Então a gente acredita que os anjos, nesse momento, são os nossos profissionais de saúde, que estão a vida por a gente.